Chama pra mim o Roberto Tomaz aqui, ó, mudando de assunto. Segundo o calendário eleitoral de 2022, a emissão da certidão de quitação eleitoral está suspensa até a segunda, dia 7. Após o prazo, será permitido emitir o documento normalmente pela internet e pelo aplicativo e-título. O Roberto Tomaz vai falar sobre isso. Que negócio é esse de emissão de certidão de quitação aí, Tomaz? Ô Nico, essa boa notícia, né, ela acontece a partir do dia 8, terça-feira então, que vem 8 de novembro, onde aquela pessoa que está em débito com a justiça eleitoral, que por algum motivo não pôde ir votar, também não justificou, né, em prazo, então ela tem a possibilidade através da internet do site do TRMG, daqui a pouco eu vou passar o endereço eletrônico, tá? Então todo mundo que tem interesse aí em regularizar o certificado de quitação eleitoral, pode ficar atento então. A partir do dia 8, Nico, portanto, o TRE disponibiliza essa ferramenta online, as pessoas vão poder chegar lá a preencher um formulário e lá elas vão dizer o que aconteceu, onde estavam, né, preenchendo todo o formulário, vai ser dado um prazo para poder o TRE também é ver essa declaração e aí emitir também, né, o parecer onde a pessoa está ali, firme, cumpriu a missão com a justiça eleitoral. Papel e caneta na mão, então vamos lá para o endereço eletrônico, vai aparecer também no rodapé aqui da tela, olha só, é o www.tre-mg.jus, que é jus.br. Vamos lá de novo, www.tre-mg.jus.br. Nico, aquela velha dobradinha nossa, tá certo ou tá errado aí o que eu falei aqui? Tá, TRE-mg.jus.br. Tô anotando aqui, Tomás? Aí mandou pegar caneta e papel, tô anotando, eu sou obediente, hein? TRE-mg.jus.br. Ô, Tomás, você sabe que nós dois somos mais... Você sabe que nós somos... Os me estão lembrando que nós dois somos mais antigos, né, Tomás? É, você é daquela época quando começou o jornalismo no mundo, você é um dinossauro, você sabe do jornalismo, eu sou o mais recente. Mas a nossa idade é parelha? É, agora, Tomás, parece que não é para pegar papel e caneta, mas não, agora diz que é para nós falar assim, Pega seu celular e digita aí. Ah, exatamente. Não é? Tá mais prático, né? É, ficou mais fácil também, né, Nico? Igual outro dia eu fui lá pegar, não, tem que chegar ali naquelas faixas onde a pessoa coloca lá os dizeres, o telefone, aí eu tô lá para poder anotar, caçando a caneta, meu filho. Pô, Pai, pega aí o celular, tira a foto, depois você olha, você pode dar o zoom e ver. O pessoal me entrega papel pedindo abraço para todo mundo, esse aqui, que não deu tempo que a menina me entregou quando eu estava chegando ali. E meu telefone é lá, essas coisas também não, mas eu fotografo, Tomás, para eu ver depois o recado e não esquecer. Viu, Tomás? Pega papel e caneta e anota o seguinte recado, Tomás, gentileza, mandar o pessoal anotar só no telefone agora, é o recado para você. Mas eu sou da antiga aqui, ó. Fechou. Ah, outra coisa, Tomás, diz os meninos que nós dois somos únicos na televisão brasileira que ainda falamos WWW. WWW, é verdade. Ih, tem aquele meme, né, do blá, blá, blá. Valeu, Tomás, daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.